Como vender em dólar dentro da plataforma da Clickbank, eu vou te mostrar aqui como fazer isso utilizando a plataforma TikTok, uma plataforma poderosa que viraliza vídeos rapidamente se você não está utilizando essa plataforma, você está perdendo muito dinheiro é sério, eu sempre falo para as pessoas que me seguem aqui no meu canal para diversificar fontes de renda você pode utilizar o YouTube, você pode utilizar o Google, o Bing, várias ferramentas para trabalhar e para escalar os seus resultados aqui na internet seja ele de produto brasileiro ou produtos americano mas hoje em si eu quero te ensinar a utilizar o TikTok para vender produtos dentro da plataforma da Clickbank você vai conseguir pelo menos fazer 100 dólares por dia se você seguir o que eu estou te falando aqui nesse vídeo de hoje o intuito desse vídeo aqui é para te mostrar e abrir a sua mente, expandir a sua mente e na verdade te mostrar que tem plataformas diferentes e diversificadas para você conseguir ganhar e vender os seus produtos lá dentro da plataforma da Clickbank, By Good, Stories de 4 não fica só no YouTube, eu sempre falo para as pessoas que me seguem aqui sempre diversificar as suas fontes de renda, você pode trabalhar com o Google ADS, você pode trabalhar com o Bing ADS você pode trabalhar com o YouTube, Instagram, você pode trabalhar com o TikTok, tem o Kawai também cara, usa essas ferramentas todas aí ao seu favor, tudo que você puder utilizar para vender utilize que você vai conseguir escalar os seus resultados com essas ferramentas sensacionais mas o TikTok em si que eu quero mostrar para vocês aqui é uma ferramenta poderosa que se você não está utilizando, você está perdendo muitos dólares, muitos dólares mesmo porque aqui com essa ferramenta você consegue vender muito todos os dias e eu vou te mostrar aqui e vou te provar na tela do meu computador agora bom, e para a gente começar, primeiramente eu tenho que estar aqui dentro da minha plataforma da Clickbank para a gente escolher um produto para a gente criar a nossa conta no TikTok e começar a vender em dólar então você pode fazer aqui 149 dólares todos os dias se você fizer uma venda desse produto aqui, beleza? então, aqui é muito simples, eu não vou dar muitos detalhes aqui porque tem vários vídeos aqui no meu canal explicando sobre como escolher um bom produto e etc e se você não tem uma conta aqui dentro dessa plataforma da Clickbank, eu não consigo criar uma conta ainda tem um vídeo aqui na descrição onde eu ensino a criar uma conta na Clickbank de forma que você vai ser aceito e aprovado aqui nessa plataforma, beleza? então vai estar na descrição e o que acontece aqui? eu tenho esses produtos aqui e eu tenho várias categorias também para a gente trabalhar com vários tipos de produto aqui na verdade, tem milhares de produtos que tem aqui agora, só que eu vou vir aqui agora no TikTok, eu vou vir aqui e vou pegar esse produto aqui eu vou começar aqui com esse produto vou vir aqui e eu estou na página inicial aqui do meu TikTok e só um avisozinho importante aqui antes de a gente começar o conteúdo eu quero te dizer que aqui na descrição tem um link de um treinamento completo onde vai te ensinar o passo a passo de como vender utilizando o Google ADS e também o YouTube para você vender lá na gringa, ganhar em dólar 5 vezes mais do que aqui no Brasil, beleza? então se você quiser conhecer o link vai estar na descrição então vamos lá para o conteúdo se eu for vir aqui e vou botar aqui, tembrum e agora eu vou pesquisar sobre esse produto então esse produto aqui é um produto de dentro da plataforma Clickbank, tá vendo? e tem vários vídeos falando sobre esse produto aqui se eu for rolando para baixo aqui vai ter milhares e milhares de vídeos falando sobre esse produto e sabe qual é o vídeo que não está aqui ainda? o seu, porque você não está utilizando o TikTok então vou te mostrar o poder dessa ferramenta aqui, olha só aqui ele fala sobre o produto então olha só, tem 1,5 milhões de visualizações nesse vídeo aqui e aí você acha que ela vendeu alguma coisa aqui fazendo esse vídeozinho curto aqui falando sobre o produto? cara, eu tenho certeza que vendeu milhares e milhares de produtos então olha só, aqui tem o tembrum também, tem 414 visualizações 5 mil visualizações, 600, então dá muito mais views do que no YouTube então se você levar o tráfego daqui para o YouTube ou então para o link de afiliado você vai conseguir fazer muita grana só utilizando o TikTok então eu queria gravar esse vídeo aqui para vocês para expandir a mente de vocês aí e conseguir levar os seus links de afiliado para outros lugares para outras plataformas, tá? para não ficar só no YouTube e não ficar estagnado a uma estratégia só por exemplo, 614 aqui já tem 100 e... deixa eu ver... não, isso aqui não é do tembrum, né? é de outra coisa mas olha só, dá bastante views então imagina se você colocar vários vídeos vai ter vários vídeos com 207 mil então vai ter muitas views todos os dias utilizando o TikTok aqui é uma ferramenta poderosa que se você não está utilizando você está perdendo dinheiro, tá? então um outro produto que eu pesquisei aqui foi esse aqui, ó que está aqui em cima aqui, o Easy Puri o Easy Puri é um produto muito conhecido aqui com uma gravidade muito alta dentro da plataforma da Clickbank e eu pesquisei ele aqui, ó você quer ver? eu pesquisei ele e apareceu aqui 3 TikTok com o nome do produto eu não aconselho você criar com o nome do produto, tá? porque isso aqui pode fazer você perder a comissão porque as regras de afiliado aqui dentro dessa plataforma são muito rigorosas então tome cuidado, tá? sempre crie nomes genéricos aqui mas poste vídeo falando sobre o Easy Puri por exemplo, olha aqui o tanto de gente que tem falando sobre esse produto Easy Puri aqui tem um moço, né? aqui um senhor falando sobre isso e tem 3.241 visualização então dá muito mais views do que no YouTube você não precisa pagar canal autoridade pra postar o seu vídeo então olha só você vai ali, cria o seu vídeo rapidinho no editor e joga aqui dentro aqui do TikTok e não precisa pagar 300 reais pra um canal autoridade postar o seu vídeo pra pegar a mesma visualização que tem aqui então o TikTok é uma ferramenta muito utilizada se você não tá usando, tá perdendo dinheiro como eu falei então olha só muitos vídeos falando sobre o Easy Puri Easy Puri a 2.497 então imagina você postar vários vídeos assim e dá sempre esse tanto de visualizações aqui você vai vender muito, muito com essa ferramenta cara, sai desse vídeo aqui depois, né? que você tem terminado a esteira aqui de passar a ideia aqui já cria sua conta de produtos que você vai promover porque eu tenho certeza que vai escalar os seus resultados e você vai voltar aqui no meu canal e vai botar o comentário aí vai dizer que você fez a sua primeira venda utilizando o TikTok, tá? é uma estratégia que dá muito certo por isso eu trouxe aqui no canal pra falar com vocês sobre isso aqui, tá? então olha só vocês podem ver é muito, muito vídeo falando sobre o produto então qualquer produto que eu pegar aqui, ó quase todos eles vão ter ali, ó por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó Google Truth, né? eu vou pegar aqui e vou pesquisar ele e a gente vai ver se tem e tudo, qualquer tipo de produto que tiver aqui, ó é claro que você não vai copiar o vídeo, tá? não copie o vídeo sempre crie vídeos autênticos seus e olha só sempre vai ter produtos aqui que vão estar sendo divulgados aqui, ó então olha só 965, 400, 103 views, né? porque foi um vídeo aqui não tão bem feito, né? então tu faz um vídeo bem feitinho isso aqui já chamou mais atenção já deu mais views e olha só tem muito, muito conteúdo aqui que você pode fazer pra ganhar grana, tá? então você pode fazer um TikTok só e divulgar vários produtos encapsulados dentro desse TikTok aqui com o link na build do TikTok ou então levando para o seu canal do YouTube ganhando retenção lá no YouTube e você pode vender utilizando as duas ferramentas vamos pegar um outro produto agora pra gente ver se tem mais produtos aqui dentro da plataforma da TikTok então olha só vou pegar aqui, ó Java Brew então esse aqui é um outro produto bem diferente aqui daquele que eu pesquisei vou botar aqui e vou pesquisar pra vocês pra provar que tem vídeo de todos os produtos quase todos os produtos da Clickbank aqui dentro e olha não fique preso só a Clickbank, tá? tem Bygude, História 24 e também não fique preso também só em ganhar em dólar em dólar porque você também pode usar esse aqui pra ganhar muita grana em reais também, tá? então fique atento isso aí porque dá pra diversificar fontes de rendas que eu sempre falo aqui no meu canal do YouTube então olha só tem vários vídeos aqui ó, falando sobre o Java é... Java Brew né? então olha só tem essa menina aqui também falando tem muitos vídeos falando sobre o produto então é dessa forma que você vai fazer o seu TikTok voltado para vendas, tá? então por exemplo se eu clicar aqui ó esse aqui é um TikTok dessa pessoa aqui que criou pra vender esse produto aqui olha só tem 11k de seguidores já então é só o primeiro que eu coloquei então olha só como é que é o tipo de divulgação aqui desse TikTok eu abri só um aqui pra dar de exemplo pra vocês mas eu tenho certeza que vocês são tão inteligentes que vocês vão pegar a ideia aqui do que eu tô falando olha só olha o tipo de vídeo eles vão lá cria um vídeo e sobe aqui pro TikTok falando sobre emagrecimento então olha só muito bacana e daqui dá pra você levar pro Instagram dá pra levar para o canal do YouTube dá pra levar para o link de afiliado então é muito massa essa opção aqui de trabalhar com TikTok olha só os vídeos 10 mil 11 mil 14 mil 11 mil muito massa esse aqui mesmo vai te trazer um resultado enorme e eu tenho certeza que você vai vender comenta aí comenta aqui abaixo no vídeo o que você tá achando dessa estratégia aqui você tá gostando como é que é você acha que não vende ou vende então comenta aí o que você acha sobre essa estratégia aqui eu tenho certeza que essa estratégia aqui ela é muito poderosa por isso eu tô passando pra vocês aqui no canal e olha só aqui tem um link que eu não sei pra onde vai então vamos clicar e vamos ver pra onde esse link aqui vai se vai pra o link do produto com certeza criou um TikTok para um produto específico né pra mandar direto aqui da view pra lá aqui botar assim tá todos os termos e vamos ver aqui não tem link nenhum né deve tá com um problema aqui vamos ver se ele vai direto ali não foi ele tá com problema aqui no link então tá deixando de vender mas você poderia colocar o link de qualquer coisa aqui ó do canal do YouTube do Instagram e também do produto que você tá promovendo ou então de uma lista de produtos que você pode promover então olha só não deixe de usar o TikTok porque você vai conseguir fazer milhares de vendas com essa ferramenta aqui bom eu tenho certeza que esse conteúdo que eu te passei aqui ele vale ouro então se eu fosse você eu já começava e a sua conta no TikTok para começar a vender em dólar então qualquer outra moeda que você quiser qualquer produto dentro daquela plataforma porque a plataforma de vídeo ali da TikTok ela tem um poder muito grande e alcança milhares de pessoas ali em um videozinho curto que você pode fazer ali em 5 minutos e postar esse vídeo e começar a vender mas é claro se você quiser se especializar mais em Luga a Luga DS e também vídeos de revista tem um treinamento aqui abaixo que você pode fazer para conseguir vender também através dessa plataforma se você quer vender através da By Good História 24 e qualquer outra plataforma que existe aí para vender na gringa você vai aprender através desse treinamento que está na descrição se você quiser conhecer beleza então deixa o seu like no vídeo se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui sobre como ganhar dinheiro na internet ganhar dinheiro em dólar então vou ficando por aqui um grande abraço para você e fica com Deus